Cabeça pra cima Olá, sempre muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv E lembrando sempre, porque sempre tem alguém diferente nos vendo, e aí pega a informação novinha e fresquinha. Quando você assiste pela internet, você não precisa ficar preso ao seu computador. Você pode usar o seu tablet, o seu smartphone, e você nos assiste, portanto, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É a Boas Novas, entregando boa programação pra você, 24 horas por dia, em qualquer lugar que você esteja. E isso não é mérito só nosso, tem uma equipe, um exército de pessoas que nos ajudam a cumprir, a atingir os nossos objetivos. São os nossos queridos semeadores. Semeador de Boas Novas, você faz toda a diferença. Você que ora pela Boas Novas, você que contribui com a Boas Novas, você que pode dizer, eu faço parte desse trabalho, eu faço parte dessa história. Que Deus abençoe a tua vida, te retribua com toda sorte de bênçãos materiais e também bênçãos espirituais. Obrigada pela sua visão. E nunca esqueça, quando você semeia na Boas Novas, você está cumprindo o íde de Jesus. Você está ajudando a pregar o Evangelho a toda criatura e em todas as partes do mundo. Você que ainda não é um semeador, mas também tem sido abençoado pela nossa programação ou também quer se tornar um missionário junto com a Boas Novas, liga lá, 212-6300 ou entra no nosso site e você, 24 horas por dia, a qualquer momento, pode se tornar um semeador. Pode fazer parte desse exército de semeadores da Boas Novas. Obrigada, que Deus abençoe a sua vida. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema de saúde. Cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela epilepsia. Esse número, ele significa 1% de toda a população mundial. Aqui no Brasil, 1,8% das pessoas são afetadas por essa doença. E o público, onde mais ela aparece é na infância. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. Quanto a você, você sabe como é que aparece, como é que surge a epilepsia? E você consegue ajudar alguém no momento de crise? Essas e outras questões você vai ver e aprender no Cabeça pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. A epilepsia é um distúrbio comum a várias doenças. É um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma condição e indicam que, por algum motivo, um agrupamento de células cerebrais causa a convulsão. As estimativas apontam que a doença atinge em torno de 50 milhões de pessoas mundialmente, o que representa menos de 1% da população no mundo. No Brasil, aproximadamente 1,8 milhão de pessoas são afetadas. Em crianças, uma causa comum de epilepsia é a febre, sendo que 3% com menos de 5 anos chegam a sofrer desse mal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 70% dos casos possuem tratamento. A maioria das pessoas com o distúrbio aparenta levar uma vida normal. Ainda que a epilepsia atualmente não tenha cura definitiva, em algumas pessoas ela eventualmente desaparece. Mulheres com epilepsia têm uma chance maior de 90% de ter um bebê saudável. Apesar de poder ser provocada por uma doença infecciosa, a epilepsia não é contagiosa. Pois é, e o nosso informativo bom, né? Já trouxe um monte de pontos e aí esclarecimentos para a gente. Mas olha, eu tenho uma equipe muito especial aqui hoje para tirar dúvidas, para refletir com a gente e trazer informações preciosas para você que está nos assistindo. Receba aqui no estúdio o Renato Gama. Ele que é médico neurologista, já tem estado aqui com a gente outras vezes. Sempre muitíssimo obrigada por atender o nosso convite, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde. Olá a todos. Também conosco a Ana Paula Camargo. Ela que é neurocientista da UFRJ, uma estudiosa do assunto, também tem estado sempre aqui com a gente, na cabeça para cima. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui com vocês. Perfeito. E hoje a gente recebe também a Deise Calabria Zanatta. A Deise, ela é instrumentadora cirúrgica e presidente da Associação Brasileira de Epilepsia aqui no Rio de Janeiro. E a Deise tem uma particularidade, porque ela tem uma menina que tem epilepsia desde um ano de idade, né Deise? Obrigadíssima a sua primeira vez aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui e poder esclarecer a todos, né? Porque a epilepsia é ajudar, como socorrer um paciente e falar mais da associação que poucos conhecem, né? Perfeito. Quando a gente divulga, inclusive, esses órgãos de ajuda, etc., é um ponto de apoio aí para o próprio telespectador. Daqui a pouquinho a gente volta mais falando sobre isso, né? Então, queridos, o Brasil aí está acima da média mundial, né? Nos casos de epilepsia, como é que é esse panorama mundial? Quais são os países que mais têm esse tipo de doença? Olha, a epilepsia, ela tem muito a ver com a qualidade dos partos. Porque, na verdade, a epilepsia tem muitas causas. Inclusive, tem pesquisadores que dizem que nós devemos nos referir às epilepsias e não à epilepsia como sendo uma doença só. Mas, como são muitas causas, nós vemos que aquelas que não são determinadas por fatores externos, elas são comuns em todos os lugares do mundo, ou quase todos. Mas existem algumas formas de epilepsia que estão ligadas à formação, à geração da criança, ao período que ela esteve no útero e ao momento do nascimento. E como nós ainda no Brasil estamos melhorando, em fase de melhoramento da qualidade dos partos, a gente ainda tem uma incidência um pouco maior do que países mais desenvolvidos, porque algumas crianças acabam tendo dificuldades no momento de nascer, ou às vezes doenças também no período intrauterino. E isso faz com que a nossa incidência no Brasil, em outros países também em desenvolvimento, acabe sendo maior do que países já desenvolvidos. Caramba, é provocada também pelo momento do parto, momento do nascimento, né? Quer dizer, é alguma coisa que já se desenvolve intrauterinamente, no período da gestação, ou ocasionado por aquele momento do nascimento? Tanto uma como outra situação. Todas as duas coisas podem acontecer. Por exemplo, uma mãezinha que tem uma doença infecciosa durante o período de gestação e esse micro-organismo chega até o cérebro do bebê, isso pode representar uma sequela que vai ser uma epilepsia, além de outras manifestações também. E também o próprio sofrimento no momento do parto, no momento da passagem, ou o cordão umbilical não fornece a quantidade de oxigênio, que deveria estar sendo fornecido, isso também leva a uma falta de oxigenação cerebral e isso pode provocar também a epilepsia. E esses dados, é bom grifar isso, eles não são fidedignos com a realidade, né? Nós temos, assim, várias patologias que podem apresentar a epilepsia como um sintoma. E que, dentro dos dados gerais, eles entram em outros índices de outras patologias. E, além de tudo, como é uma patologia que ainda é um tabu, muitas pessoas não têm esse tratamento, não levam, o diagnóstico é difícil. A gente vai falar com uma mãe que teve um diagnóstico tardio, né? Então, tudo isso pode acrescentar para que a patologia seja muito maior do que é apresentado nesses índices. É, uma coisa, eu já aprendi aqui, que todos os índices que a gente traz, índices oficiais, eles são índices oficiais. Eles espelham uma realidade mapeada, mas que, via de regra, eles ainda estão distantes da realidade verdadeira, né? Porque essas questões, muita gente, muitos casos não são identificados, muita gente não chega, não faz parte das estatísticas, então, ainda tem esse olhar, né? De que sempre os números, eles estão aquém da realidade verdadeira. Agora, uma curiosidade, você falou, Renato, que talvez a gente devesse se referir às epilepsias. Mas, explica melhor esse negócio e as diferenças. Então, veja, existem, por exemplo, para uma definição e esclarecimento melhor do que a gente está falando, a epilepsia, de uma maneira genérica, ou as epilepsias, são doenças que se caracterizam por uma tendência cerebral a apresentar crises convulsivas. Então, toda pessoa que tem uma enfermidade qualquer, seja ela uma sequela de uma infecção, uma sequela de um traumatismo, ou um problema mesmo da formação cerebral, elas terão esse sintoma predominante, que é a crise convulsiva. Então, toda doença que ela se caracteriza por uma tendência a crises, a tendência a crises convulsivas, ela é considerada uma epilepsia, uma forma de epilepsia. E existem algumas formas de epilepsia também que elas não têm, obrigatoriamente, uma lesão estrutural. Quer dizer, se a gente for fazer uma tomografia, uma ressonância, você não identifica ali uma cicatriz, um nódulo, nada que esteja causando, de uma forma anatômica, de uma forma estrutural, um mau funcionamento. Simplesmente, as células não funcionam bem. Então, isso também é uma possibilidade na formação, na gênese das epilepsias. Pois é. Então, a epilepsia é uma questão neurológica? Sim, ela é sempre uma questão neurológica, é uma doença neurológica, e ela pode ter também repercussões em outros aspectos da vida do paciente. Porque alguns pacientes têm o que nós chamamos de comorbidades, que são patologias que são acompanhadas das convulsões. Então, algumas crianças, elas também têm o atraso do desenvolvimento mental. Isso também, quando ela falava de mitos, de tabus, existe um mito de que toda criança que tem epilepsia, ela se acompanha de algum grau de alteração da inteligência, e isso não é verdade, mas existem algumas crianças que têm esse problema. Existem algumas que têm outras patologias, outras manifestações, e tudo isso vai depender da lesão primária, do que causou o aparecimento dessa epilepsia no paciente. Perfeito. Gente, eu vou dar um intervalo e a gente volta já já, tá bom? Pois é, gente, hoje a gente está aqui conversando com você sobre epilepsia. Na verdade, vem cá, a gente chama de doença de síndrome, como é que é esse negócio? É doença a expressão correta? É, é sim, apesar de ser uma doença de característica sindrômica, ela é caracterizada como doença de epilepsia. Agora, o doutor Natal estava falando sobre as epilepsias, justamente porque, como ela pode ser uma doença primária, a epilepsia, e ela pode ser secundária às outras patologias, e a fisiologia dela, há um diferencial puramente fisiológico, mas no sintoma do paciente, normalmente o paciente relata quadros muito parecidos, apesar de ter etiologias ou causas completamente diferentes. A gente tem a epilepsia da primeira infância, que normalmente é a mais comum, e tem epilepsias de outras idades e de, por exemplo, que não são doenças epiléticas. A gente até estava conversando sobre um caso de uma pessoa que teve um quadro epilético. Ele é epilético ou não? Não. O diagnóstico de epilepsia, ele precisa ser fechado em 12 meses, nesses 12 meses o paciente precisa apresentar duas crises, e essa crise não pode estar ligada à etiologia que não seja da doença. O que significa isso? Ele não pode ter tido uma abstinência de drogas, ele não pode ter tido um abuso de drogas lícitas e ilícitas, drogas álcool, por exemplo, ou drogas ilícitas, drogas medicações. O que mais, doutor? São essas situações que a gente procura definir como sendo situações isoladas que podem causar convulsões. Isso que a Ana fala é interessante, porque qualquer um de nós pode ter uma convulsão. A convulsão, do ponto de vista fisiológico, ela é uma instabilidade do funcionamento elétrico do cérebro, e mais do que uma instabilidade, uma sincronização. Porque nós entendemos que todos os nossos neurônios, eles funcionam cada um no seu momento, fazendo a sua função. Então, isso faz com que o funcionamento elétrico dessas células, ele seja, ele não tenha um compromisso com a célula vizinha, com o que o sistema ao lado está acontecendo. Por isso que no eletroencefalograma a gente vê aquele serrilhadinho fino, às vezes ondas um pouquinho maiores, um pouquinho menores, mais cada célula com o seu funcionamento no seu próprio momento. E a epilepsia é uma forma de sincronização, quando todos os neurônios disparam ao mesmo tempo. A gente costuma fazer uma comparação, que não é exatamente o que acontece, mas facilita um pouco aquela pessoa que não é da área médica compreender, o curto-circuito. É o momento onde existe uma grande energia cerebral e essa grande energia, ela é concentrada num único momento. E o nosso cérebro, ele é provido de um sistema de proteção que parece um pouco com um sistema de proteção dos circuitos elétricos das casas. Nas casas nós temos os disjuntores, que eles param de funcionar nos momentos em que existe algum risco, algum funcionamento anormal. Então nós temos também um sistema que interrompe o funcionamento cerebral se houver um mau funcionamento elétrico. E é por isso que a pessoa, após a crise, ela tem uma situação de desconexão, muitas vezes ela não fala muito bem o que aconteceu, ela não se lembra onde eu estou, o que aconteceu comigo. Então é o momento quando o cérebro interrompe o funcionamento, na linguagem dos computadores, quando dá um reset, quando desliga para que tudo volte a funcionar normalmente de uma maneira apropriada. Agora, a tua dúvida é uma coisa interessante a respeito de ser ou não ser uma doença. Habitualmente, as famílias que se envolvem com a conscientização a respeito desses temas, elas têm uma posição a respeito disso e gostam de discutir esse assunto, se realmente caracteriza uma doença ou se preferem não ver assim dessa forma. Como é que vocês estão vendo atualmente? Até porque é algo que tem um tabu muito grande, muito grande. A gente aí falando um pouquinho e trabalhando um pouco desse tema, a gente percebe que as pessoas têm um tabu, assim, né? O que é isso? Tem medo? As dúvidas sobre se pega, se não pega, né? A história aqui da baba da pessoa, não toca porque isso aí pode, você vai pegar a epilepsia e é um negócio, assim, bastante complicado. Deise, me diz uma coisa, você disse, você tem uma menina que tem epilepsia e a tua filha é a partir de um ano que ela passou a ter a doença ou apresentou os sintomas? Ela começou a apresentar os sintomas com um ano e meio de idade. Então, a primeira filha, eu fui pega de surpresa, né? Então, os sintomas que ela relatava, uma dor abdominal, ela ficava trêmula, com os lábios roxeados e falava, estou passando mal, estou passando mal. E depois desses momentinhos, ela ficava horas adormecida. Sendo que esse quadro foi aumentando e começamos a investigar, né? Levamos ao neurologista, que fez um eletrocefalograma e começamos a investigar também como a dor era abdominal. Nós fomos no gasto, ela fez seriografia, endoscopia e nada aparecia. O neurologista no eletro também não apareceu e falou, ó, vamos começar a tratá-la e deu o gardenal. Mas medicamento nenhum, controlava as crises, né? E, inclusive, passamos por um neurologista, que pela falta de informação dele, eu perguntei a ele, doutor, o que ela tem? Porque ninguém dava um diagnóstico. Ele me respondeu que parecido com o que ela tinha era paciente com AIDS. Quer dizer, uma falta de informação até de um profissional. Quase me matou do coração, nada contra, mas eu imaginei, não teria possibilidade dela ter AIDS, né? Só um parêntese assim, é possível se fazer uma confusão dessa ordem com esse tipo de infanciagem? O que aconteceu foi o seguinte, eu não vou levantar nenhuma questão a respeito do médico, mas o que acontece? Pacientes aidéticos têm uma tendência a ter convulsões, porque as células de AIDS, essa infecção erótica, ela tem uma tendência a se alojar no cérebro. Então, são pacientes que apresentam tumores cerebrais, convulsões, algumas características que podem levar a esse tipo de confusão. Mas, obviamente, o que acontece? Diagnóstico de criança é um diagnóstico muito difícil de ser realizado. Por quê? Porque há várias patologias que podem incluir a epilepsia como um sintoma. Então, normalmente, a mãe, a Deice estava falando uma coisa interessante. Normalmente, o que diz a literatura médica? Que o paciente, a mãe, os familiares, confundem cólica, dizem que a criança tem cólica, porque ela apresenta exatamente esse sintoma. Dor abdominal e, normalmente, os pais não conseguem ver as crises, porque como as crises são rápidas e algumas crises são, nem todas as crises têm essa característica do paciente cair, salivar, ter movimentos involuntários. Algumas crises são falta de movimento. Acontece crises epiléticas de falta de movimento. Então, é muito difícil. E vai fazer o eletrocefalograma e não dá nada, como o doutor Renato falou. Não apresenta nenhuma cicatriz ou alguma sequela que dê esse diagnóstico de epilepsia. Então, o que vai acontecer? É uma patologia que a gente precisa ver o quadro clínico desse paciente ao longo do tempo. Com a medicação, como esse paciente vai se apresentar com a medicação? Vai parar, não vai parar? Vai aumentar as crises? Como são as crises? Se é focal, se é generalizada? Isso tudo vai ser importante para fechar um diagnóstico. Por isso, a dificuldade, de repente, de alguns profissionais, de fechar um diagnóstico dizendo, olha, não, é epilepsia. Perfeito. É, não, a pergunta é até para a gente mapear aí, né? É uma coisa tão distante da outra mesmo, né? Para se cometer um erro, assim, de diagnóstico tão brutal, mas, na verdade, aí, talvez uma falta de profundidade. Tem um risco de ter algum tipo de sintoma que mistura. Mas eu queria ainda insistir numa coisa. Na hora que você soube que era epilepsia, como é que foi essa reação? Essa coisa do preconceito, do susto, isso bateu em você? Como é que você... Nós só soubemos, né, que ela tinha epilepsia com 11 anos. Quer dizer, nós ficamos 10 anos em busca de um resultado. Como durante a crise o coraçãozinho dela disparava, chegava a 240 batidas por minuto, uma sensação muito ruim para ela, né, e para a gente também que presenciava. Então, eu achava até que ela tivesse algum problema cardíaco. Mas não, todos os exames que ela fez foram perfeitos. E ela só foi diagnosticada depois que ela fez a ressonância com contraste. Então, o doutor Eduardo Favere, o atual neurologista dela, já está com ela há 11 anos, foi ele que descobriu que ela tinha epilepsia de difícil controle, causado por uma displasia cerebral, que desencadeava as crises convulsivas. Pegando esse gancho aí da Deise, a gente pode, assim, precisar o que que provoca, o que causa a epilepsia, o que que causa o curto-circuito, né, e também depois a gente fala aí como identificar, né, o que que causa o problema e o que que causa a crise. Eu achei que era bobagem perguntar se a questão de epilepsia e crise epilética eram coisas diferentes. Na minha cabeça, a crise epilética é um evento, né, em que você tem lá a doença aparecendo. Mas você já explicou que são coisas diferentes mesmo. Uma pessoa pode ter uma crise e não ter a doença, né, não ser epilético. É pontual, eventual, vai embora esse negócio todo. Mas o que que causa, o que que provoca a epilepsia? Bom, o nosso cérebro, ele é um grande circuito elétrico. E esse funcionamento dessas células, dos nossos neurônios, ele precisa estar de uma forma muito organizada para que não haja problemas e sintomas como se observa na convulsão. Então, algumas situações, algumas lesões ou alguns maus funcionamentos que não se entende muito bem a sua causa, eles podem fazer com que exista uma descarga elétrica sincronizada e isso faz com que exista isso que nós chamamos como algo parecido com o curto-circuito. E essa descarga elétrica generalizada, ela pode fazer com que a pessoa desenvolva sintomas dos mais variados. Então, por exemplo, foi falado aqui sobre o disparo do coração, a taquicardia. É uma das possibilidades, as crises que têm manifestações autonômicas. Existem características das crises que têm a ver com o local onde ela se inicia. Então, por exemplo, se ela se inicia na parte do cérebro que tem a ver com a sensação do olfato, a pessoa pode começar a crise primeiro sentindo um cheiro desagradável, um cheiro ruim, um cheiro diferente, ou que ela nunca sentiu, e isso pode evoluir de formas variáveis. Pode ficar ali parado e não modificar além do cheiro, ou pode chegar até a ter uma crise com desmaio. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, somente movimentos em um membro, no braço, às vezes no rosto. Então, esses movimentos, elas podem simplesmente parar por ali, ou na nossa linguagem, ela pode se generalizar, ela pode tomar uma dimensão maior e fazer com que a pessoa chegue a desmaiar. Então, dependendo da área do cérebro que está acometida, o sintoma pode ser um ou outro, mas sempre dentro desse mesmo raciocínio. É um mau funcionamento localizado, que ele vai se espalhando. O exemplo que a gente dá para os pacientes é como a pedra dentro de um lago. Você joga aquela pedrinha e aquelas ondas de propagação, elas vão crescendo até as margens do lago. Então, aquele disparo de funcionamento sincronizado, ele começa naquela região e ele vai se espalhando, até que ele pode ou não se generalizar para o cérebro todo. E, dependendo da área que for acometida, serão os sintomas que a pessoa vai chegar a ter. Perfeito. A gente já precisa fazer uma nova paradinha. E, na volta, eu queria entender com vocês agora essa questão de... não tem cura, teve a epilepsia, é para toda a vida. Como é que a gente lida com essa questão? Quais são as sequelas que causam para a pessoa? Quais são os problemas que a pessoa que tenha efetivamente a epilepsia pode... vai carregar e como lidar com essas questões? Tá bom? Intervalo. Voltamos já? Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, conversando com você hoje aqui sobre epilepsia, né? Com especialistas aqui no assunto. Um tema complexo, né? Quer dizer, não é um assunto fácil, não é de fácil identificação. Aqui as estatísticas dizem que a maior incidência no Brasil é em crianças, né? Por que a gente tem esse diferencial? Confirma essa estatística ou não? Não, é verdade, porque a epilepsia, o aparecimento, ele é precoce. É uma doença que, como o doutor Renato estava falando, o mau funcionamento cerebral, o que que acontece? Quando o neném nasce, o cérebro precisa funcionar. Ele vai colocar todo aquele aparato que ele tem pra funcionar, pra aprender a andar, a falar. Então, nesse funcionamento, se alguma coisa tá errada ali, essa má função, ela já vai se apresentar de forma... e por isso tão difícil o diagnóstico. Se apresenta num quadro muito sindrômico, né? Então, por isso o médico, a princípio, ele pode ter muita dificuldade, né? Mas então a questão de ser na infância não é uma característica do Brasil. Não. É uma característica da doença. Exato. O cérebro tem uma capacidade muito interessante de adaptação e de como que bloquear algumas áreas que não estão funcionando adequadamente e controlar sozinho alguns desses maus funcionamentos. Então, existe a questão da maturidade cerebral, que a criança lá pelo final do quarto ano é que vai terminar de amadurecer o cérebro. Por isso que as crianças são mais predispostas a crises convulsivas na febre. Então, a partir do quinto ano, a gente já não observa isso no adulto. O adulto não tem convulsão por causa de febre, a menos que a infecção seja lá no cérebro. Mas essa imaturidade cerebral é um dos fatores que levam as crises convulsivas a serem mais frequentes na criança. E também, algumas formas de epilepsia, a própria natureza dela, ela tem uma manifestação que predomina na parte da infância, no período da infância. E depois, quando a pessoa desenvolve, quando chega a adolescência, é a natureza da doença. Ela simplesmente remite ou ela diminui muito a sua apresentação, às vezes tornando até com crises muito espaçadas, que demoram até anos para aparecer. É hereditária? Esse problema é hereditária? Ela pode ser hereditária, como ela pode ter causas, como o doutor Renato falou, ou do parto, ou de alguma doença virótica. Ela tem outras causas, que não só hereditária. O traumatismo crâniano pode causar. Traumatismo crâniano, tumores. Ou AVC. Um AVC. O próprio processo de envelhecimento cerebral. Às vezes, um idoso que começa a ter uma degeneração cerebral muito acentuada, ele pode começar a ter uma epilepsia na terceira idade. Então, existem outras causas que não são somente as causas genéticas. É uma pessoa, desculpe, meningite, né? Uma pessoa que, ela, por outras causas, por essas outras causas que vocês citaram, ela contrai ou ela passa a ter a epilepsia, não necessariamente isso será transmitido para os filhos. Se não for a causa genética, não necessariamente isso vai em frente. Se não for a causa genética, nunca será transmitido. O exemplo que a gente dá também para as famílias, para facilitar a compreensão, é a pessoa que amputa um dedinho. Se ela tiver um filho depois da amputação, ela não vai ter um bebê com um dedinho amputado. É alguma coisa que não pertence à genética dela. Foi alguma coisa que aconteceu no corpo dela ao longo da existência. Então, essas coisas que acontecem depois, não fazem parte da genética e não são transmitidas. A gente, você estava comentando no intervalo, eu acho importante a gente falar sobre isso um pouquinho também, porque é a história do tabu, né? Você estava dizendo, sua filha sofreu muito com isso mesmo na escola. Fala um pouquinho dessa questão. Você tem trabalhado com isso? Como é que você tem visto essa questão do tabu em relação a essa doença? A falta de informação até para os professores, né? Que ela estava no jardim da infância e passou por dificuldades, sono o dia inteiro, porque ela tomava 120 gotas de Gardener à noite, fora os outros medicamentos. Então, para ela estudar foi um pouquinho difícil. Quando ela estava no CA, a professora não entendia que ela ficava sonolenta, embora ela fizesse todos os trabalhinhos. E no dia da formatura dela, quando foi dar o diplomia para ela, chamou ela de soneca, dorminhoca. Quer dizer, ela não entendeu nada, né? Mas para nós, nós estávamos assistindo aquilo. Foi bem difícil. Quer dizer, falta de informação para os próprios professores. E o preconceito é muito grande. Até hoje, ela não fala que tem epilepsia. Ela já está fazendo faculdade de biomedicina, muito inteligente. E eu falei para ela, estuda em cima da epilepsia, né? Mas não sei se ela vai para a epilepsia, o coraçãozinho dela pede para que ela descubra a cura do câncer. Ela fala isso, mãe, eu quero descobrir a cura do câncer. Mas a inteligência é bem capaz e o preconceito é muito grande, porque eu vejo as pessoas da Associação Brasileira de Epilepsia, são profissionais, capacitados, médicos, engenheiros, e eles não falam que tem epilepsia, entendeu? E dentistas, né? Eu tratei até com um dentista que tinha epilepsia. Então, quando eu comentava com alguém, você teve coragem? Eu falei, não, ele é capaz. Se eu tiver uma crise, ele vai parar de me atender e vai continuar o tratamento. O próprio mercado de trabalho é muito seletivo, né? Porque a gente fala muito do preconceito enquanto forma de relacionamento, né? A pessoa trata o outro diferente, mas a segregação dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, eu já tive pacientes que disseram que depois que tiveram uma crise convulsiva, o patrão deu um jeitinho e mandou embora. Em algumas situações, a gente até sabe que realmente a profissão é incompatível com as crises convulsivas. Por exemplo, o militar é muito complicado, a pessoa com uma arma na mão tem uma crise convulsiva. Ou, por exemplo, o motorista profissional, a pessoa dirigindo um coletivo tem uma crise convulsiva, uma coisa muito complicada. Profissões que requerem uso de máquinas, etc., que podem causar dano à própria pessoa. Mas tirando essa questão do risco real da pessoa ter um problema e isso causar a lesão para ele e para outros, muitas vezes a gente ouve de pessoas que foram demitidas por causa do acontecimento de uma crise no ambiente de trabalho. Duas questões fortes. Uma é, quais são os danos que essa doença pode causar à própria pessoa? A Deise estava falando, né? Minha filha é inteligente, ela está estudando medicina, essa coisa toda. O que que essa doença pode causar à pessoa? Pode causar algum tipo de dificuldade, de incapacidade? Ou é só a questão do momento da crise que é preocupante? Como é que funciona isso? Bom, isso é muito individualizado. Como é uma crise, um curto circuito, como o doutor Renato falou, tudo pode acontecer com esse cérebro. Então, o que que, qual é o tratamento principal da epilepsia? É não fazer a crise acontecer. Quando a crise acontece, normalmente, depois da crise, sempre há alguma sequela. E ela é, não é que ela seja uma doença progressiva, ela não é progressiva, mas ela, esses danos, eles vão se acumulando. Então, todo o tratamento gera em torno de não deixar a crise acontecer. Por isso, a medicação tão importante, por isso, não deixar de estar realizando aquele tratamento medicamentoso, de forma, junto, o médico observando como está o quadro desse paciente e o paciente também se observando, porque ele pressente a crise, ele sente que a crise vai chegar. Possivelmente, a filha da Deise já dizia para a Deise, olha, eu não estou me sentindo bem. Eu acho que a crise vai acontecer. Então, tem essa questão que o paciente já sente, pressente que a crise vai acontecer, também pode acontecer de forma inesperada. mas, e o médico tem que estar junto com esse paciente para estar acertando essa medicação. Porque, como todas as doenças de cunho neurológico, elas são muito difíceis de dosagem de medicação, porque é personalizado. O que serve para a filha da Deise não serve para outros pacientes neurológicos. Então, o principal tratamento é não deixar a crise acontecer. Cada vez que a crise acontece, há o risco de sequelas. Então, essas sequelas podem ser diversas. Podem ser sequelas motoras, cognitivas, de percepção, como o próprio Dr. Renato falou, que alguns, como ela pode ser focal ou generalizada, ela pode pegar em qualquer parte do cérebro. Então, qualquer funcionamento do nosso corpo pode ser, pode sofrer, pode sofrer alguma sequela. Perfeito. Portanto, é individualizado, cada caso é um caso e precisa ser olhado. Um outro tema, e o que eu quero tocar também, porque é algo que todo mundo fala muito a respeito disso, no momento da crise, como ajudar uma pessoa? O que fazer naquele momento em que a crise acontece? Como é que cada um de nós, ou qualquer um de nós, pode ajudar? O que fazer e o que não fazer? Existem algumas diferenças entre a pessoa que tem um sinal de aviso que vai ter uma crise e as que não tem esse sinal de aviso. Esses cuidados, eles são muito maiores, mais fáceis, quando você tem, a pessoa percebe que vai ter. Eu tinha uma pessoa conhecida, há muitos anos eu não vejo, mas que ele andava muito de bicicleta. E aí, quando ele ia ter a crise, ele parava, deitava no chão, deitava a bicicleta, tinha crise, e ele estava tão habituado com aquilo, né? Tão pouco recurso que se tinha anos atrás, que ele acabava a crise, levantava, batia poeira, pegava a bicicleta e ia embora. Então, quando a pessoa sabe o que vai acontecer, ela já se prepara. Quando não sabe, é um susto. Mas o cuidado que devemos ter é não deixar a pessoa cair, não deixar a pessoa se machucar. Acima de tudo, entender que como existe esse mecanismo de autoproteção que faz com que a crise termine sozinha, é simplesmente aguardar pelo desaparecimento da crise, a menos que se caracterize o que nós chamamos de status epiléticos ou estado de mal epilético, que é uma situação quando esse disjuntor não funciona bem, a pessoa entra numa crise convulsiva e não sai, só vai sair com o medicamento. Então, proteger para que a pessoa não caia, não se machuque, identificar se a crise vai desaparecer sozinha ou se vai ser necessário medicação. Aí só espera? Só esperar. Tem algumas dicas que a gente orienta com relação à saliva. A nossa boca tem bactérias, como todas as partes do nosso corpo que tem contato com o exterior, e nós temos preocupação que a saliva, ela vá para as vias respiratórias durante o momento da crise. Então, nós pedimos sempre que a pessoa fique deitada de lado, com a cabeça ligeiramente voltada para baixo, para que a saliva possa escorrer naturalmente. E depois de passar da crise, tenta-se enxugar um pouquinho o excesso de saliva. Naquele momento, é importante entender que o paciente não respira. Então, acumula-se um pouco de saliva na boca. Então, devemos evitar que no retorno das crises, ela ficou um tempo sem respirar. O que vai acontecer? Ela vai respirar com mais intensidade para tentar repor aquele oxigênio daquele período que ela não respirou. E aí, se a boca estiver cheia de saliva, vai aquela saliva para dentro das vias respiratórias. E aí, pode engasgar e tal. Pode provocar até uma pneumonia. Então, são algumas dicas que a gente procura orientar. O pessoal fala sobre essa história de não deixar a língua enrolar, essa coisa toda. Isso é fato? Deve-se ter algum movimento nesse sentido? Essa saliva ou a baba, como o pessoal chama, isso é contagioso? Alguma preocupação adicional ou só a parte de micróbios, etc., normais de qualquer situação? A epilepsia não é contagiosa em nenhum dos seus tipos. Não existe preocupação em tocar com a saliva. Tocar com a saliva e o problema maior realmente é evitar que essa saliva vá para o pulmão. O cuidado mais importante é a gente prevenir que a pessoa se machuque e também identificar se a crise vai desaparecer sozinha ou se ela precisa ser levada ao hospital. E amparar a cabeça, né? Quando eu cair com algo macio, nem que for uma bolsa, né? O casaco, porque para evitar que ela fique batendo com a cabeça no chão para não causar um traumatismo. Você mencionou a questão de desenrolar a língua. É importante avisar que isso não deve ser feito. Eu conheci pelo menos duas mães de criança epilética que tinham perdido o dedo com isso. Então, o músculo mais forte do nosso corpo é o músculo da mastigação. Nós só não conseguimos fazer mais coisas com a mastigação porque os nossos dentes não permitem. E não são fortes o suficiente. Mas imagine essa contração que está fora de controle. Uma pessoa tentando colocar a mão na boca para tirar a língua, né? Para tirar a língua da frente da respiração. E os dentes ali mordendo o dedo da mamãe e do papai. Então, isso não deve ser feito. Até porque, como a pessoa não respira de qualquer maneira durante a crise convulsiva, seja com a língua em queda ou seja com a língua posicionada normalmente, isso não tem benefício nenhum. Então, não deve ser feita essa manobra. E se a pessoa morder e estiver apertando, é mera reação aí da questão. Não é porque a pessoa está enlouquecida ou porque isso ou porque aquilo, né? Pois é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ela está inconsciente. Inconsciente, mas há crises que a pessoa mantém a consciência. Certo. Ainda há esse tipo de relato desse tipo de... Alguns pacientes relatam que têm consciência durante a crise. Perfeito. E também não pode colocar nada na boca, né? Tem pessoas que colocam pano, talheres. Conheço muitos pacientes que não têm dentes porque foram quebrados durante a crise. Aham. Portanto, é só virar, deixar a saliva escorrer, não usar nenhum mecanismo, nem dedo, nem pano, nem nada. Não colocar nada na boca. Porque é importante exatamente que essa saliva saia. É essa a proteção que a gente tem que fazer. Aguardar para ver se a crise vai embora e se é uma pessoa que já está acostumada com esse paciente, vai tratá-la, etc. Se é alguém que não está acostumado e a crise continua, buscar ajuda, chamar. Passou de cinco minutos, né, doutor? Passou de cinco minutos em crise. É o tempo limite que a gente pode esperar. A SAMU, né, pelo 192, ou então leve imediatamente ao hospital. Porque ou a crise pode durar mais de cinco minutos, ou então ter várias crises vai ser prejudicial para o paciente. Perfeito. E aí aquelas questões, quanto pior a crise, talvez maior a sequela, etc. Exatamente. E cada crise vai acumulando novas sequelas. Eu preciso fazer o intervalo, a gente dá a nossa paradinha e volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima Papais, amigos, professores, ajudar a entender crianças e até que tem o seu momento de crise. Nesse momento final, o que a gente não falou e que não pode deixar de falar aqui nesse programa, ainda para o nosso telespectador? Olha, eu considero importante falar rapidamente sobre as crises parciais e as crises de ausência. São situações que muitas vezes a pessoa não cai, não desmaia. Às vezes são manifestações que não parecem convulsão, como foi falado anteriormente sobre dores abdominais ou cheiros desagradáveis. E que fazem algumas vezes com que as crianças tenham dificuldade na escola. Então, se a criança tem alguma dificuldade, não está aprendendo bem, principalmente se ela tem aqueles momentos de desligamento, a pessoa está falando com ela, ela está desligada, algumas vezes com um movimento de piscamento ou movimento da boca. Então, isso pode ser sinal de uma crise epilética, não a convulsão como a gente está acostumado a ouvir falar e presenciar, mas precisa também de uma investigação a esse respeito. Teve coisas desse tipo, procura o médico, mamãe, papai, professor, sinaliza para a família porque é hora de procurar o médico. Sim. Há uma outra questão que a gente não levantou aqui e que muitos pacientes relatam, crises após luzes piscando. Isso realmente é verdade. Inclusive, durante o eletroencefalograma, o médico pode ocasionar uma crise para verificar se realmente é uma epilepsia. Então, eles fazem dessa forma. Eles colocam luzes piscando e esse paciente pode apresentar a crise. Então, é importante. E outra coisa importante também é sempre verificar. A pessoa que já tem o diagnóstico, ela não pode entrar numa piscina sozinha, ela não pode ter, como o doutor Renato falou, alguma profissão que coloque em risco a vida dela ou a vida de outros, de terceiros. Banho de rio, banho de mar. Banho de rio, banho de mar. Subir em lugares altos também. Estar sozinha em alguma condição que não vai ter um socorro. Porque nessa hora, se ela tiver uma crise, como que faz? Se ela tiver numa piscina, numa área de seta, vai morrer. Vai morrer. Porque não tem quem ajude, né? De um lugar alto, acabou. Mexer com fogo, no caso, cozinha, né? É perigoso o fogão. E dirigir também, só com autorização do médico, né, doutor? Depois de estar pelo menos dois anos sem crise. É, a nossa legislação, ela estabelece o prazo, ela permite que o epilético seja motorista, mas não motorista profissional. Então, ele pode ser motorista amador, dirigir o próprio carro, contando que ele esteja há algum tempo sem crise, bem controlado e com autorização do neurologista. A associação que você trabalha, que você ajuda aí? Isso, é a Associação Brasileira de Epilepsia, o Capítulo Rio de Janeiro, onde eu sou presidente desde 2010. Antes era o doutor Eduardo Faveri, que era o presidente da associação, que é médico da minha filha há 11 anos. Ele me convidou para ser secretária da associação. Eu abracei a causa porque eu sei que eu passei por falta de informação, eu sei que passei pelas dificuldades, que é ter um amparo, né? Então, esse é o nosso objetivo, passar informação, amparando com palestras, congressos, fazemos caminhadas, divulgando o que é epilepsia, para acabar de vez com a discriminação e o preconceito, né? E eu fiz um blog da associação, que é epilepsiaabrio.blogspot.com.br, onde lá já tive mais de 23 mil acessos, tem um ano e meio, mais ou menos, que eu fiz o blog, e está tendo bastante movimento, porque eu passo informações ali, o que é epilepsia, como tratar. Fica sendo, portanto, um ponto aí de ancoragem, um suporte para quem precisar, quiser mais informação e precisar de ajuda nesse aspecto de, não só da informação, mas de tratamento e acompanhamento. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, participação e esclarecimento, né? Eu acho que foi ótimo, muito bom poder conversar com vocês aqui, informação muito boa. Que Deus abençoe a vida e o ministério e o trabalho de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada. E obrigada a você também, telespectador, que participou conosco. Estão aí as informações, elas sempre são úteis para a gente e também para aqueles que nos rodeiam, para o nosso próximo, para a gente poder ajudar e compartilhar informações. Muitíssimo obrigada mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida. Terminamos o nosso programa, como sempre, com boa música. E hoje, a música especial do Nani Azevedo. Paz. Eu tenho visto, tentamente, tua visão E tenho ouvido o teu clamor Sim, meu povo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para todo o seu fim Para todo o seu fim Eu tenho visto, tentamente, tua visão E tenho ouvido o teu clamor Sim, meu povo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para todo o seu fim Por isso vou livrar-te Da mão do inimigo Vou fazer você subir A uma terra Onde emana leite e mel Por isso vou livrar-te Da mão do inimigo Vou fazer você subir A uma terra Onde emana leite e mel Você vai morar no céu Para todo o seu fim Eu tenho visto, tentamente, tua visão E tenho ouvido o teu clamor Sim, meu céu Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para todo o seu fim Para todo o seu fim Por isso vou livrar-te Da mão do inimigo Vou fazer você subir A uma terra Onde emana leite e mel Por isso vou livrar-te Por isso vou livrar-te Para todo o seu fim Para todo o seu fim Eu sou teu Deus Para todo o seu fim